Olá pessoal, aqui o professor Fábio Schwartz e estou aqui para apresentar a vocês a mais nova obra da coleção Preparando para Concursos da editora Juiz Pódio. Agora, uma obra coordenada por mim, onde eu tive a oportunidade de reunir um verdadeiro Dream Team, um grupo de defensores públicos de várias partes do país, todos empenhados em elaborar questões e responder essas questões, questões essas focadas naqueles assuntos que mais estão em voga no momento. Então, é um material imprescindível para quem está estudando para concurso, para direcionar o seu estudo, para encurtar o seu caminho, para que você não perca tempo, não perca o foco naquilo que realmente interessa. Uma verdadeira banca de luxo, com profissionais altamente gabaritados. convido a todos a conhecê-lo, vocês vão se surpreender com a qualidade deste material. Coleção Preparando para Concursos, Defensoria Pública Estadual. Não percam! Grande abraço!